Neste vídeo vamos falar como funciona o curso prático de Processamento de Salários, IRS e Segurança Social com Informática Aplicada na forma e-learning. Vamos começar por falar sobre o programa deste curso e depois vamos entrar na plataforma de e-learning e ver como é que é feito o percurso formativo desta formação. Em relação ao programa do curso, o curso está organizado ao longo de três grandes matérias. A primeira matéria vai tratar do IRS na perspectiva da empresa. Aqui são trabalhados vários temas respeitantes ao enquadramento dos rendimentos do trabalho dependente, fundamentalmente, para efeitos de retenção na fonte. São feitos vários casos práticos. Neste âmbito é trabalhado também o regime da Segurança Social dos Trabalhadores Dependentes. E na parte final, o regime da Segurança Social dos Trabalhadores Independentes. O curso abarca também o Processamento de Salários com a utilização do software de gestão do pessoal. Neste âmbito e numa empresa preparada para o efeito, são desenvolvidos os procedimentos do processamento salarial. A metodologia do processamento de salários, a rotina do processamento de salários, todo o conjunto de documentos, mapas, obrigações de âmbito declarativo que uma empresa terá mensalmente e também anualmente de entregar às entidades oficiais. Nesta formação são abordadas também as compensações por cessação do contrato de trabalho, bem como o seu enquadramento para efeitos fiscais. O curso abarca igualmente o IRS na perspectiva individual, através do preenchimento da declaração modelo 3 e dos anexos, na fase da entrega da declaração dos rendimentos. E neste contexto são trabalhados vários casos práticos de preenchimento da declaração do IRS, que oferece os respectivos anexos em função das categorias de rendimentos. É feito também o cálculo do imposto a receber ou o reembolso por parte dos sujeitos passivos. A formação é feita na plataforma de e-learning da Certeform. A plataforma está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana e pode fazer o curso de acordo com a sua disponibilidade. Quando faz a sua inscrição e depois recebe as credenciais de acesso à plataforma, tem o curso prático de processamento de salários e IRS e segurança social com informática aplicada disponível e também algumas das bibliotecas que nós temos associadas à plataforma. As bibliotecas contemplam um conjunto de códigos fiscais, as declarações de IRS mais atualizadas, os modelos mais atualizados à data em que o curso é feito, para que tenha aqui uma base de apoio, se assim necessitar, poder sempre recorrer a estas bibliotecas para ter acesso à legislação, a declarações fiscais, a determinados apontamentos sempre atualizados. As bibliotecas não é de caráter obrigatório, trata-se apenas de um complemento que poderá utilizar sempre que assim entender. Aquilo que é preciso fazer é o percurso formativo. O percurso formativo no curso prático de processamento de salários, IRS, segurança social com informática aplicada. Na plataforma de e-learning, a formação está organizada ao longo de três grandes matérias. A primeira matéria trata do IRS e da segurança social. O IRS aqui numa perspectiva da empresa, relacionado fundamentalmente com a questão das retenções na fonte e da substituição tributária. O percurso formativo terá de ser feito pela ordem que está na plataforma. Vai ter acesso a videoaulas, ou seja, explicações de toda a matéria por vídeo, videoaula. No início de cada matéria tem sempre acesso à respectiva videoaula e depois aos documentos e manuais que se aplicam àquela matéria em concreto. E no final de fazer o percurso todo da matéria, da primeira matéria, o IRS e a segurança social, na perspectiva da empresa, no final, e também ao longo do próprio módulo, terá acesso a testes intercalares ao longo do módulo e o teste final são testes de escolha múltipla sobre as matérias que foram dadas. Para fazer estes testes, as próprias videoaulas serão, efetivamente, suficientes para responder às questões dos testes. Todavia, os manuais são muito completos e estes mesmos manuais poderá sempre fazer o download dos mesmos na área de arquivos para o seu computador. Portanto, esta é toda a área de textos manuais que foram concebidos concretamente para esta formação. Pode sempre aceder aos expétimos manuais e depois fazer o download para o seu computador e ter consigo, a posteriori, toda a documentação para que possa vir a consultar. O segundo módulo, o processamento de salários em ambiente informático. Ou seja, depois do primeiro módulo ter sido trabalhado o IRS, a segurança social, o cálculo salarial, o módulo número 2, é a aplicação de todos os conhecimentos anteriores, mas em contexto informático. Ou seja, no processamento de salários em ambiente informático, vai ter acesso a uma série de videoaulas e aos expétimos manuais e casos práticos para fazer o processamento de salários de uma empresa em contexto informático. utilizamos aqui o software de gestão SAGE for Accountants onde vai fazer e executar o processamento de salários de uma empresa de forma a que possa trabalhar toda a metodologia, toda a rotina de processamento de salários de uma empresa. portanto, será neste sistema informático onde vai trabalhar o processamento de salários de uma empresa e, a partir deste software, vai também proceder à emissão de toda a documentação de natureza declarativa que as entidades, as organizações, terão mensalmente e também anualmente de entregar às entidades oficiais. A autoridade tributária, a segurança social, a ACT, os quadros de pessoal, ou seja, vai ter aqui a oportunidade de, em contexto fortemente prático, trabalhar o processamento de salários de uma empresa como fará na realidade em contexto laboral no seu trabalho terá de utilizar neste âmbito um software de gestão do pessoal para desenvolver o processamento de salários da empresa. Como atualmente as aplicações de gestão do pessoal estão muito condicionadas às obrigações declarativas que terão de ser produzidas, ou seja, à entrega dos ficheiros à autoridade tributária, à segurança social direta, aos fundos de compensação, aos quadros do pessoal, relatório único, aquilo que vai fazer através deste sistema aplicar-se-á evidentemente em outros sistemas informáticos, uma vez que o produto final do processamento de salários da empresa é igual independentemente do software que estejamos a utilizar. Os objetivos serão os mesmos. A produção de uma série de informação para ir ao encontro das obrigações a que as organizações, as empresas, as entidades terão de cumprir quer numa perspetiva mensal quer numa perspetiva anual. depois deste módulo número 2 terá também um teste de escolha múltipla para avançar para o módulo seguinte. Como disse, os testes são de escolha múltipla, a visualização das videoaulas serão o suficiente para responder às questões, mas os manuais produzem aqui uma série de informação que vai ficar consigo mesmo depois do curso porque na área de arquivos tem todos os manuais para que possa fazer o download dos mesmos para o seu computador e ficar com eles para si. O módulo número 3 o IRS na perspetiva individual. Aqui também uma série de videoaulas e trabalhamos neste contexto fundamentalmente a declaração modelo 3 que é a declaração de IRS as diversas categorias e depois o enquadramento fiscal no âmbito de casos práticos onde serão preenchidas declarações onde serão feitos cálculos de IRS eventualmente com resultado a pagar ou reembolso. Portanto, aqui neste módulo número 3 vai aprender a preencher as declarações de IRS a interpretar as notas de liquidação a fazer cálculos e a fazer opções respeitantes a englobamento ou não englobamento de determinados rendimentos. é trabalhado na perspectiva dos residentes na perspectiva também dos não residentes e o regime do residente não habitual também trabalhado aqui neste contexto. Quando terminar este módulo 3 fará o seu teste de escolha múltipla para que possa finalmente fazer a avaliação à formação realizada pelo formando. A avaliação é um inquérito que vai responder e em que terá a oportunidade de avaliar a qualidade desta ação de formação. Como referi, todos os materiais do curso estão disponíveis para download, as apresentações e os respectivos manuais e a forma como o curso decorre será o seguinte. O software só vai ser utilizado a partir do segundo módulo. Portanto, pode iniciar o curso sem, para já, ter acesso ao software. Mas, para ir fazendo a formação, terá de visualizar a primeira videoaula e sempre que visualiza uma videoaula terá de a marcar como concluída. De forma a que passe para o manual seguinte. E uma vez estudado esse manual, marcará como concluído. E passa para o manual seguinte, o qual vai marcar como concluído e assim sucessivamente. Ou seja, à medida que vai marcando os manuais como concluído, vai entrando nas novas videoaulas ou em novos manuais. Antes dos manuais estão sempre as videoaulas. Em primeiro lugar surgem as aulas e depois têm acesso aos manuais que no fundo são um complemento às respectivas videoaulas. Vai sempre marcando como concluído e vai avançando o curso passo a passo. Portanto, este percurso formativo será assim desenvolvido. Por exemplo, eu já marquei aqui estou a evoluir no curso e pode-se agora ver que já tenho aqui um visto a vários dos alguns algumas das videoaulas e alguns dos manuais que acedi entretanto para ir mostrando. Portanto, o próximo manual seria rendimentos não sujeitos ajudas de custos limites e percentagens entraria fazia a leitura depois de ler este manual concluo e vou ter acesso ao próximo manual eventualmente à próxima videoaula e assim sucessivamente. Portanto, no início de cada matéria vídeos, videoaulas onde tudo é explicado e depois os expectivos manuais todos os casos práticos do curso são explicados a partir de videoaulas. os nossos cursos através de e-learning não funcionam meramente com manuais ou apresentações. Portanto, temos uma fortíssima componente de vídeos para que o formando possa tirar o máximo proveito do curso, assista às aulas, leia, estude os manuais, uma vez assistindo às aulas os manuais são um complemento, é muito mais fácil ler um manual depois de assistir a uma aula e tem acesso à documentação toda para poder fazer o download dos manuais. E assim vai ficar com o material do curso para si. Quando concluir o respectivo percurso formativo e preencher o inquérito de avaliação à formação realizada pelo formando nós recebemos na Secretaria indicação da plataforma que concluiu todo o seu percurso e procederemos à emissão do certificado de formação profissional. O certificado de formação profissional é emitido através da plataforma Sigo que é o sistema integrado em formação e gestão da oferta formativa da oferta educativa e formativa trata-se do certificado que as entidades de formação que realizem formações certificadas terão de emitir relativamente aos seus formandos. Este curso é um curso que tem a duração de 30 horas uma vez que é feito através ou na forma e-learning pode sempre aceder à plataforma de acordo com a sua disponibilidade no horário que entender. Em termos gráficos há a medida que vai percorrendo todo o caminho do curso vai tendo aqui neste apontamento a percentagem de avanço ao longo da formação e assim obviamente que quando alcançar aqui os 100% o curso está concluído. Não esqueça que se necessitar eventualmente de recorrer à legislação que suporta o curso tem acesso como referi no início às bibliotecas onde tem para o curso em concreto acesso a uma vasta informação concretamente neste curso o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares o código do IRS legislação complementar as declarações fiscais mais atuais na segurança social a legislação as declarações mais atuais e uma série de manuais da própria segurança social para que possa consultar-se assim a entender uma vez que as bibliotecas não são de caráter obrigatório são meramente um complemento que o formando pode usar mesmo para efeitos profissionais para ter aqui um manancial de informação devidamente atualizada e numa fonte fidedigna uma vez que nós estamos sempre a trabalhar aqui as bibliotecas de forma as atualizarmos permanentemente de acordo com a legislação mais atualizada à data se entender acompanhar o curso prático de processamento de salários IRS e segurança social com o curso prático de direito de trabalho fazendo os dois em simultâneo e porque há uma forte relação entre os dois o curso prático de direito de trabalho tem um desconto muito relevante e pode assim aproveitar fazer as duas formações e com as duas formações já ultrapassa amplamente as 40 horas anuais de formação obrigatória de formação contínua obrigatória que as entidades patronais terão de proporcionar aos seus colaboradores o curso prático de direito de trabalho tem exatamente a mesma metodologia do curso de processamento de salários portanto segue todo um percurso formativo de videoaulas de manuais e de testes intercalares nos vários módulos da formação e depois tem acesso a toda a documentação de manuais e apresentações para que possa também ficar consigo toda a informação a posteriori muito obrigado por ter visualizado este vídeo e até ao próximo vídeo que será a primeira videoaula do curso do curso